O skate surgiu na minha vida, quando eu ainda era um garoto. Eu vinha para a pista, ficava vendo os caras mais velhos andarem e ficava pirando naquilo. É algo que faz parte do seu dia a dia, seu jeito de ser, de falar, de se vestir. E não importa sua base ou seu poder, o que importa na verdade é o quanto você se diverte. As vezes ele te machuca, você fica todo estourado, suado e você quer mais. O skate é um vício, quanto mais você anda, mais você quer. É a nossa fonte da juventude. O skate é um vício, quanto mais você quer.